CTA, trazendo qualidade no seu ensino, colocando ótimos profissionais no mercado de trabalho. E aqui as matrículas já estão abertas para os cursos técnicos profissionalizantes. Radiologia, farmácia, química, técnico em segurança no trabalho e agora tem novidade, né Mauricéia? Chegou no CTA o que faltava. Agora nós temos faculdade, nós somos uma faculdade também. Oferecemos vários cursos aqui, estamos oferecendo pedagogia apenas em três anos. Além da educação infantil, além do fundamental, além do ensino médio, nós também oferecemos ensino à distância. Não perca essa oportunidade. Aproveita, é uma parceria com a Universidade de Santa Cecília, que além da pedagogia, você pode escolher também ciências contábeis, administração. Na linha de tecnólogos tem ainda segurança pública, RH, gestão financeira, ainda tem processos gerenciais, logística e gestão ambiental. Vem aqui no CTA, Tiradentes, 1398. Telefone, Mauricéia. 3624-4744, apenas uma redação que você precisa fazer. Venha para cá. Aproveita.